E olha minha gente, vamos abrir espaço agora pra bronca da comunidade, hora de dar vez e voz ao povo do nosso estado que olha, moradores do Novo Horizonte, lá em Nossa Senhora do Socorro, reclamam da situação do abastecimento e mais uma vez, falta d'água, viu? Falta aí o abastecimento de água em ruas da localidade a repórter Vitória Costa esteve por lá e traz mais detalhes, acompanha Os moradores aqui da rua Frei Damião, no loteamento Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro estão sofrendo com a falta de água há dias, agora imagina nesse calor, você tem que contar o banho contar a água que vai beber justamente pra economizar, porque você está há muito tempo sem água pois essa é a realidade aqui dos moradores, da dona Ana inclusive que chamou a gente, ela mora aqui nessa residência Dona Ana, conta pra gente primeiro, há quanto tempo vocês estão sem água por aqui? Minha filha, aqui é sempre assim, é sempre assim, o talão chega, a gente paga e a gente não tem água eu tenho dois idosos dentro de casa, precisando lavar as roupas, precisando dar o banho e nunca aparece, nunca tem água, pra gente poder ter uma água dentro de casa, a gente tem que madrugar passar a madrugada todinha, acordado pra poder colher um balde de água e eu acho que não é certo, né? Enquanto eles lá tem água pra tomar banho, tem água pra dar banho nos idosos enquanto a gente aqui não tem, então a gente queria que faça a sua melhora sobre essa água aqui E mesmo assim a conta chega? A conta chega, tá aí o talão, mas pra quem quiser ver, todo mês chega, todo mês chega, mas água que é bom, nada Agora me explica uma coisa, vocês tem água só pela madrugada, é isso? Então tem que acordar pra poder ter aquela água pra usar durante o dia? A verdade, a gente não pode nem dormir, porque se a gente dá um cochilo, é claro que a gente vai dormir E tendo água dentro de casa, a gente vai dormir à noite pra durante o dia fazer as coisas A gente aqui não dorme, nem dorme aqui, pra poder acolher a água, porque chega pingando mesmo Nós falamos dessa rua, mas essa é uma realidade que afeta os moradores também da Rua H, de outras ruas aqui perto Tem também a dona Marinalva, que é moradora da Rua H, também está sofrendo, né? Tem que falar Porque assim, quando a conta chega, eles querem receber, mas se a gente quisesse gato, eles vêm a cortar Então, por isso mesmo que tem que ter uma direção aqui pra poder então resolver esse problema A gente compreende essa revolta, inclusive também é uma reclamação do Lucas, né Lucas? Porque na sua casa também está sem água, você vê também pessoas aqui da sua família sem água Dá uma sensação de revolta, né? Dá sim, né? Por causa que a gente tem que pagar o talão todo mês, ou senão o nome vai sujo, né? Aí eles só querem cobrar pra receber, mas na hora de fornecer a água corretamente, eles não fazem isso, né? Porque a gente tem que, nem os outros relatos aí falaram, que a gente tem que sempre estar acordando madrugada Estar madrugando direto pra poder armazenar um pouco de água dentro de casa Porque senão, de outro jeito, não tem condição não A dona Ana falou que a conta continua chegando e ela chega no mesmo valor, chega mais barato Ou vocês continuam pagando o mesmo preço? Continuam pagando o mesmo preço, é sempre o mesmo valor Sempre o mesmo valor, vem a taxa, aí vem o consumo de água, que na verdade não tem água, né? E eles mesmo assim cobram o consumo Vocês já acionaram a Dezo? Já acionamos, já sim, senhora Acionamos, só que até então nada foi resolvido Então, continuando a mesma coisa Pois é, a gente espera que agora tenha uma solução A gente cobra também por essa solução Porque os moradores aqui estão em um verdadeiro desespero De Nossa Senhora do Socorro, Vitória Costa, para o Balanço Geral Minha gente, até quando, hein? Quando é que essa situação vai ser resolvida aqui em nosso estado? De um campo a outro do estado, na capital, no interior Todo mundo sofrendo com essa falta d'água Uma situação complicada, ó Vou dizer uma coisa, você pode estar cansado de ouvir a gente trazer essa reclamação do povo aqui Mas a gente não está cansado de mostrar e de cobrar Vamos cobrar todos os dias Porque aqui na TV Atalaya, a população, o povo de Sergipe tem vez, tem voz E sempre que tiver uma bronca, a gente vai trazer e vai mostrar A gente não se cansa não, viu? E olha, a Dezo informou que as pessoas precisam ligar para a companhia O número é o 4020-0195 Anote aí, meu amigo, minha amiga dona de casa Você que está nos ouvindo aí, que está sem água na sua casa 4020-0195 O diretor de comunicação ainda informou que uma equipe vai ao local para verificar a situação A gente espera que essa equipe vá realmente ao local E que quando Dona Maria, Seu José, Seu Francisco ligar para a Dezo Que de fato eles têm o atendimento que precisam E tem uma resposta Não precisa a gente ir lá mostrar, porque o que acontece muito, que a gente percebe é isso aqui Quando a TV Atalaya vai, aí sim, já chega quase que imediato a equipe junta Mas o povo liga e fica sem resposta E eu falo isso porque eu estou diariamente na rua, ouvindo a população E esse é o relato Esse é o relato que a gente ouve nas ruas